A CRIAÇÃO EM BARCELONA Desde a criação em Barcelona até à consolidada Titan dos dias de hoje, são 100 anos a proporcionar cores, desenhando o futuro do sector. Os produtos Titan tornaram-se líderes de mercado e a marca sinónimo de qualidade e prestígio. No passado dia 4 de março, aconteceu o já tradicional encontro anual com os parceiros e clientes da empresa. O palco foi em Madeira e contou com cerca de 40 clientes e familiares num grande jantar convívio, numa ação de vendas e novidades. Isto é um encontro que nós fazemos anual, o encontro de vendas. É uma coisa inédita, que só é a ideia que faz. Juntamos os clientes com as esposas e num dia, em março ou em finais de fevereiro, praticamos a apresentação de produtos novos e vendas. Este ano, calhou na Madeira, uma promessa que eu tinha feito a eles, porque fazemos este ano, precisamente, ainda faz 100 anos. E como fazemos os 100 anos de existência, fizemos na Ilha da Madeira. É com enorme prazer que somos os anfitriões da primeira convenção, portanto, atribuída aos clientes. Cabe-nos a nós essa tarefa. Estamos muito satisfeitos. Temos recebido o feedback dos nossos amigos, que também estão a gostar muito de cá estar. E é um gosto muito grande estar a fazer este convívio para todos os colaboradores da TITAN. Nós quisemos fazer aqui uma pequena brincadeira com os nossos clientes e puxá-los para cá. Também dar aqui uma mais-valia à nossa empresa, que é, ou melhor, o nosso parceiro, que é a JH. Portanto, nós começamos nesta pequena brincadeira, aqui há coisa de 10 anos, que é fazer a ação das novidades. Queremos nos marcar este ano, porque a empresa faz 100 anos, e são esses 100 anos que queremos marcar cá, na Ilha da Madeira, juntamente com os nossos parceiros, que é a JH. Pau, acho que é uma mais-valia para todos nós. A empresa cresceu, precisamente, há 100 anos. A empresa TITAN é uma empresa que tem uma grande mais-valia, uma das maiores empresas a nível europeu. É uma empresa que tem vindo a se destacar cada vez mais pela sua tecnologia e variedade. Temos 7500 referências, uma empresa bastante grande. E então começamos aqui, há 9 anos atrás, com nada. E então, levei muito não na cara, muito não sucessivo. As pessoas começaram a experimentar o nosso produto. E uma das nossas riquezas foi que as pessoas foram acreditando, foram apostando pouco a pouco. E isso foi nos dando o crescimento que hoje já temos. Já temos aqui algumas bases na Ilha da Madeira e Açores, também não somente a Madeira, mas sobretudo a Madeira. E foi o que nos deu a base para a gente pedir para os Açores também. E foi esta força para este povo maravilhoso que nós temos cá, que são os madeirenses, tem-nos ajudado pouco a pouco. E a TITAN tem vindo a crescer. E nem é de propósito que as cores da Ilha da Madeira, da saia da Camaxera, muito idênticas das tintas de TITAN. A TITAN é uma empresa muito sujante. A TITAN é uma empresa líder há 100 anos, em Espanha. E é líder há 100 anos. Uma empresa ser líder é uma coisa... Há 100 anos ser líder é completamente diferente. É uma empresa conservadora, de um só dono, e que trata os clientes como se fosse família. E o sucesso é isso, é tratar os clientes como se fosse família. Isto é um grupo de família, que já se conhece, já vem várias vezes, e esse é o sucesso deste evento. Para a marca, isto é uma convenção anual que existe. Portanto, todos os anos têm sido em Portugal Continental. Pela primeira vez foi feita na Madeira. Este evento insere-se numa ação de compras anual, que de certa maneira vem premiar também os melhores clientes e também para juntos traçarem um plano para o resto do ano, para enfrentar os negócios que vão surgir com certeza. Apesar de deixar muito feliz de estar aqui todos por hoje, gostaria que vocês partilhassem comigo uma salva de palmas enorme à família Jotagá. Nós vamos procurar cada vez mais a qualidade e perto do que as pessoas pretendem. É isso que nós queremos fazer. E essa vai ser a nossa marca. A Titan não só inova, a Titan é a linha da frente da inovação. Todos os produtos que podem imaginar em tintas, a Titan, foi a Titan que os inventou. Ou seja, o primeiro esmalte sintético na Europa foi em 1917, foi a Titan que o inventou. E agora lançámos o Carvalho, não só um produto, que é um produto que uso para dar sobre o metal, também não existe no mercado, foi a Titan que o inventou. Tudo o que pensa sobre tintas, é a Titan estar na linha da frente. O diretor comercial, o senhor Paulo Gomes, embora apostou na Jotagá para este evento, nós ficamos um bocadinho apreensivos no princípio, porque é uma responsabilidade, mas o que é por gosto não cansa. E cá estamos, cá estamos. Temos cá na Madeira 90 pessoas ligadas à marca, temos a direção comercial, temos 100% de pessoas ligadas à marca, que estão a fazer a união da família anual. Assim é que é. Eu acho que muito em breve, muito em breve, a Titan será o número 1 em Portugal. Um dos pontos fundamentais. Hoje em dia a preocupação ambiental é um dos pontos fundamentais. e a Titan é a líder a sentido, temos vários prémios ganhos nesse setor, como a empresa mais ecológica, não da Europa, mas sim do mundo. Sim, esta convenção é mais para dar conhecimento de novos produtos e também as promoções que entretanto irão aparecer. Cada um depois delineia a sua estratégia à sua medida e à sua área. É assim que funciona. Portanto, se apostarem para o mercado internacional, tudo bem, o mercado interno, e nós aqui na nossa ilha, fazemos o nosso trabalho com muito gosto também. E projetos para o futuro? O que é que está a preparar a Titan? A Titan, o projeto do futuro, é muito simples ser a número 1 em Portugal, a marca líder em Portugal. Temos o caminho a percorrer, estamos há 25 anos em Portugal e queremos chegar ao todo. Música 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 Espero que tenham gostado desta pequena apresentação do grupo Focórdia do Focórdia do Focórdia do Focórdia do Recchão e se quiserem também podem consultar no Facebook, no Focórdia do Recchão tem toda a atividade que este grupo tem feito ao longo destes 30 anos de assistência. A todos muito obrigado, espero que tenham gostado, até uma próxima. Eu queria aqui agradecer ao Ricardo o grupo que ele trouxe, é um grupo profissional, é um grupo de grande qualidade, que ele conseguiu engressar e que conseguiu desfrutarmos e licenciarmos o seu trabalho. Ricardo, muito obrigado. 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 Obrigado.